Hoje a gente veio conhecer essa cidade que fica a 30 minutos de Toronto, Union View É uma cidade pequenininha, bem pertinho também de Toronto Me parece que é uma cidade histórica É, tá ventando bastante aqui Uma cidade um pouco histórica, tem bastante flor também, bastante planta Olha a tatuagem, piercing pra quem quiser fazer E é pra vir passar o dia aqui, a noite, curtir a cidade Ah, aqui é o estacionamento que a gente deixou cá Verdade, a gente desvizou a 92 e aquela volta Aqui há vários restaurantes Olha as lojinhas Tá um cheirinho bom aqui, cheiro de comida E tem uns casão também nessa cidade Só casa grande Olha o cachorrinho ali Olha o restaurante italiano La Grotta Restaurant Mais um restaurante italiano ali Aqui ó, pizza, pasta, café Eu também Olha um real fruit aqui O suquinho com o bubble Olha lá E aqui também não tem farol E aqui também não tem farol Ah, aqui faz parte de Markham. Deve ser um bairro de... É um bairro de Markham, então Union View. Curling Club, tem um memorial ali também. Olha as casinhas que tem aqui. Olha só, até tirar uma foto. Olha só a casa grande, olha ali aquela ali. A gente pode ver aquele parque ali. Acho que tem um lago ali. Pomander Road, é o nome da rua aqui. Olha essa casa aí, vamos entrar aqui só para ver, só para futricar. Entramos, né? Olha o tamanho dessa casa aqui. E aqui quase não tem lugar para pedestre andar. Porque provavelmente as pessoas que moram aqui só andam de carro. Olha só. Aí, olha. Olha essa casa aqui. É muito grande. E vamos lá para o parque. Vamos ver o parque que tem ali. Parque Rogue Valley Trail. É uma trilha. Parque Rogue Valley Trail. Vamos ver. Vamos ver. Ah, é um laguinho aqui, que legal. Olha lá. Olha. Olha a pescaça aqui. É, tem que ver se tem peixe. Olha aqui, ó, onde sai água Olha que legal Tem alguma coisa, acho que dá pra andar até aquela casinha ali Vamos ver É, uma casinha aqui Nossa, olha aquela casa branca Vamos ver aqui Na beira do lago Olha a sacada dele Olha que legal Olha o quintal Aí tem uma trilhazinha aqui Mas o chão aqui é de boa Olha lá, uma pescada aqui Eu não preciso nem entrar lá no máximo Tá ventando bastante Bom que refresca Chegamos na casinha É, dá pra descer aqui, ó E nadar Ou pescar Pra quem quiser pescar A gente passou por lá, ó Nossa, tá com um monte de patinho Vai ali, ó, pra ver Tá com um monte de pato O pessoal tirou uma foto dele Ai, que bonitinho Olha que bonitinho Olha lá, pode pescar É, ó Let's go fishing Vamos pescar Ai, tem o tipo dos peixes Que é uma carpa Peixe-sol E peixe-pedra Tem esse large mouth Que eu não sei o que que é E brow bowhead Catfish Eu esqueci o nome desse peixe em português Catfish É o... Aqui é o parque Peixe-gato Não, não é O Brasil é outro nome É o peixe-conômico Aí tem esse parque aqui, ó Você pode fazer piquenique e tal Tem uma trilhazinha aqui pra andar Bem tranquila Com muitas árvores Logo ao lado do parque Do lago, quer dizer Achei de peixe aí Olha lá, a gente tava ali, ó Essa trilhazinha me lembram Um pouco o Taylor Creek Park O que que esse cara tá fazendo? Acho que ele tá meditando Não tem placa falando o que tem pra direita e o que tem pra esquerda Tem que ir na... Não pra esquerda Aqui eu acho que é só pra ir pro estacionamento ali, ó É Danger City of Markham Ah, a ponte pode escorregar quando tiver molhada e causar acidente Olha que pontinha legal Deixa esse pessoal passar É, dá pra pescar aqui também Só tá meio barrendo essa água aqui Nossa, tá tremendo até a ponte, ó As pessoas passando Vai descer outro lado Vai descer outro lado Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tá bem alto aqui Markham Trails are for everyone Trilhas são para todos Aí tem as plaquinhas aí, ó Avenida 16 1,3 km Main Street Ó, todo lugar tem uma Main Street Union View Mais casona ali As casas E o pessoal já Dessas casas Tem um parque pra fazer Caminhada na porta Já No quintal Ó, caixinha de correio ali Ó, e aparentemente no final da trilha vai dar no mesmo lugar que a gente começou a trilha Não, a gente não começou aqui não, a gente passou por uma ponta É, lá na frente talvez Olha que cachorro bonito Let's go fishing Vamos ver, é onde vai isso daqui Ah, tem uma fonte de cachorro ali também É Vamos ver a fonte É É É uma fonte, só que tá desligada Ó, cachorro Gato Ah, é pra sentar, não é a fonte E todos dando pro esquilinho aqui, ó Bem legal Bem legal Na frente das casas É É Um cachorro A gente vai sair do outro lado E vai sair do outro lado assim, é onde a gente começou. Olha, você não pode nadar aqui, o peixe que você pescar, você não pode comer, provavelmente a água é suja. Quando tá duro e congelado, não pode esquiar. Não pode esquiar nesse lago. E nem alimentar os patos. Ó, a gente passou por ali, ó. Tem uma ponte ali, a gente passou por ela, a gente deu uma volta ali por trás, chegamos ali, ó, a gente tinha os patinhos e tal, a gente continuou por trás, a gente tá agora dando a volta nela. Ó aqui, ó, as plantinhas. E a gente vai acabar a caminhada no mesmo lugar que a gente começou. Olha lá, o casão. Olha os casão que tem aqui, do lado do parque. Nossa, isso é uma mansão. E a gente começou a trilha praticamente aqui, a entradinha ali já. Ó, aqui foi onde a gente começou. E a gente veio de lá. Eu entrei nessa ruazinha aí, pra mostrar as casas, a gente veio de lá. Não tem farol, mas o pessoal para pra você aqui. Ó, o nome da rua, quem quiser consultar, ó, é Carton Road com a Commander Road. Só consultar aí no Google Maps, as casinhas dessas ruas. O cachorro. Ó, e aparentemente essa aqui realmente, a do Real Fruit aqui, ó. É a ruazinha principal. Ó, e tem até música à noite, ó. Music on the street. Main Street Union View. Vai ter as bandas aí. Ó a Ferrari. Aqui é assim, ó, só o carrão. Ferrari. Tesla. Nossa, aqui tem os docinhos legais. É, tem docinho. Tem docinho, tem sorvete. Ó, aqui também tem festival de jazz. É, acho que vai ter que ser relato. É. Ou tem mais pra frente. Vamos até ali, ver se não tiver, a gente volta e come no The Grotto. Grota. Grota. Tem muito asiático aqui, porque a gente tá em Markham, que é um lugar, é uma cidade que tem muito asiático aqui, do lado de Toronto. E essa Union View. E essa Union View é um bairro de Markham. É. É. Vamos ver se esse Grotta Restaurant é bom. De Grotta Ristorante É italiano, olha Então vamos ver aqui Tem um menu Nossa, tem muita opção Hum, tem lobsters Tem risoto, tem várias coisas gostando Come down Você está falando come down dessa É? Ah, então vai Olha, parece bem chique Seleção da Itália Tem que esperar aqui É uma cantina Deve ser gostoso Gostoso Bom, como ninguém atendeu a gente Olha o cachorrinho Olha a ajuda de Papai Noel Como ninguém atendeu a gente A gente vai para outro restaurante Está vazio, vazio, vazio aqui Não tinha ninguém Absolutamente ninguém comendo lá É, hotspot ali Vamos ver o cardápio ali A gente acabou vindo Nesse pub aqui Union View Arms Pub & Grill A vista aqui da rua Escolhemos o lugar lá de fora Tem cachorro ali, olha Vamos ver Olha, para começar a gente pediu uma pasta Que é o especial do dia É um linguine com frango E tem uns pimentão aí, verde e vermelho No molho rosé É, no molho rosé E a gente vai pedir mais coisas para comer Agora para complementar a pasta O macarrão A gente pediu Asinha de frango Com batatinha E... No molho É, no molho E aí a gente vai terminar de comer agora E está cheio aqui Ah, ela trouxe aquele negócio de limpar a mão Ah, legal Pode limpar a mão